Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Trisha do blog Redicências e bora responder tag. E aí pessoas, como vocês estão? Espero que bem. Aqui no meu espaço de tempo no YouTube é de dia e eu estou aproveitando para tomar café e responder tag pra vocês. Tô com a minha cola aqui porque eu não lembro todas as perguntas e muito menos vou lembrar as respostas de cole salteado. Então, tô com ela aqui. Não lembro o nome da tag, mas quem me marcou foi a Gláucia do Alegria Literária e eu vou deixar o nome da tag aqui embaixo, o link pro canal dela e quem criou a tag original também aqui no box de informação caso você tenha curiosidade de conhecer, certo? Vamos lá então? Vamos lá. A sua trilogia favorita? Gente, pra quem me conhece sabe que a minha trilogia favorita é as Crônicas de Arthur. Não tem como não amar aquela trilogia. Dois livros que deixaram você sem reação. O primeiro foi A Paixão do Segundo GH, porque eu ainda não sei se eu gosto daquele livro, se eu não gosto daquele livro. Se eu gostei do que a Clarice escreveu, se eu não gostei do que a Clarice escreveu. É uma incógnita. E o segundo é O Morro dos Ventos e Ventes. Gente, Morro dos Ventos e Ventes é... É sem palavras. Que livro é aquele? Emily Brontei escreveu de uma forma que, meu Deus do céu, não tem o que falar. Uma série que você devorou em pouco tempo. Gente, eu devorei As Brumas de Aflon. Tipo, são quatro livros, mas são quatro livros super gostosos, super fáceis de ler e eu sempre tô indicando eles aqui no canal. Isso soa redundante, mas o que eu posso fazer? Fred? Gente, meu gato vai pular a janela. Fred? Não. Vem pra cá. Tó. Tó. A quarta pergunta é... Um livro que ainda não saiu continuação e você está louco. Ou louca pra que saia continuação, tá? Eu tenho o Maldita... É o Maldita que eu tenho? Acho que é o Maldita que eu tenho. Eu tenho o Maldita, do Chuck Palahniuk. Preciso ler o Condenada. Ou é o contrário? Hum, é o contrário. Eu tenho o Condenada. Preciso ler o Maldita. E ainda falta o terceiro, porque é pra ser uma trilogia, mas o terceiro até o momento eu não faço ideia. Você já saiu nos Estados Unidos e ainda falta sair pra cá. Não sei o que aconteceu com esse terceiro livro. A quinta pergunta é... Dois livros que pretende ler esse mês ainda? Puxa vida, não sei. Eu tenho que ler... Deixa eu pegar aqui na minha pilha. Essa minha pilha aqui, ó. É de livros que eu preciso ler. Eu tenho que ler ainda esse mês. Eu acho que é Terminar Gabriela, do Jorge Amado. E Terminal, da Racionâmbula, do Minha Couto. Acho que são esses dois livros aqui que eu tenho que terminar ainda esse mês. E a sexta e última pergunta é um livro que você comprou por indicação de um canal. E esse livro não está aqui, mas é Maus. Maus eu super comprei por indicação do canal Leia Para Viver, do Rodrigo Vilela. Eu acho incrível as indicações que ele dá lá. E o Maus foi o que mais me chamou atenção e eu acabei indo e comprando. Já coloquei na minha lista de desejo outros livros que ele indicou, mas esse acho que é o principal. Bem, essas foram as perguntas da tag. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se você quer responder, deixa aqui embaixo. Eu vou colocar as perguntas aqui. Eu não vou taguear ninguém porque, tipo... Gente, eu estou super por fora do que quem respondeu o quê, quem não respondeu. Então, provavelmente, capaz de taguear pessoas que já tenham respondido essa tag. Então, eu vou deixar como está, ok? Beijos e até o próximo vídeo.